Os pacientes que precisam retirar remédios na farmácia municipal, agora devem fazer isso em um novo endereço. Confira os detalhes na reportagem. Sônia de Souza do Rosário veio do bairro Imboguassu para ser uma das primeiras a receber os seus remédios na recém-inaugurada farmácia 24 Horas de Paranaguá. Eu tomo 200 de carma-mazipina, 100 de finituína, tupiramato e diazepam. Esses remédios, se você fosse comprar, seria um investimento grande para comprar esses remédios? Ah, eu gastaria em torno de 480 reais por mês. E agora tem a oportunidade de conseguir pegar esses remédios aqui pela prefeitura? Com certeza. Essa economia só foi possível pela farmácia popular, que passou a se chamar Ivo Petri e atenderá a população 24 Horas. Foram mais de 600 mil reais de investimentos para deixar o espaço confortável aos pacientes que precisam do serviço. Dificilmente se vê um município com uma farmácia 24 Horas. Mesmo nós tendo aí a descentralização das farmácias e alguns postos de saúde do município, que também, na grande maioria, os municípios centralizam num local só, a gente faz diferente. E a Ivo Petri agora com essa função, função também de dar o atendimento já de imediato para as pessoas que estão saindo daqui da UPA. Isso já sempre foi uma reivindicação da população para ter uma farmácia 24 Horas, porque a UPA atende 24 Horas. Então, o prefeito sempre puxa a nossa orelha para que faça aquilo que o povo quer e a gente fez. Eles queriam que fosse dentro da UPA. Dentro da UPA não pode, por questões do Ministério da Saúde, que impede que tenha uma farmácia atendendo de dispensação, assim, para o público em geral, dentro de uma UPA. Por isso que nós fizemos aqui ao lado, do lado da UPA, que vai funcionar também 24 Horas. Ivan Petri Maciel, irmão do médico cardiologista Ivo Petri, representou a família na entrega da farmácia. Ivo Petri Maciel Jr. faleceu em 2013. Em vida, atuou na política Parnanguara, como vereador, e também foi representante do Conselho Regional de Medicina do Paraná, no litoral paranaense. Onde o doutor Ivo passou, ele deixou uma referência. E por isso, essa homenagem para o doutor Ivo Petri. A gente já tinha feito lá na área central, mas agora é um espaço diferenciado, amplo. Não que não fosse bonito lá no centro, estava fazendo um trabalho de referência, mas agora, como 24 horas, vai dar um atendimento melhor para a população de Paranaguá. A gente fica muito honrado, muito alegre com essa homenagem. E, mais uma vez, agradecer ao prefeito Marcelo e toda a sua equipe e parabenizar pela estrutura que está sendo entregue, que é realmente maravilhosa. E o fato dessa estrutura funcionar 24 horas nos dá a nós, Parnanguara, uma tranquilidade muito grande. A farmácia Ivo Petri fica ao lado da UPA 24 horas. O espaço foi transformado em um complexo de saúde. Inclusive, parte do prédio da farmácia que não foi utilizado será transformado em uma unidade básica de saúde. Segundo o prefeito Marcelo Roque, a intenção é desafogar a unidade do Santos Dumont, dando mais qualidade à população Parnanguara. Nós ocupamos a metade do prédio Dona Baduca, que era o posto de saúde. Da outra metade, nós vamos reformar ela inteira e voltar também com um posto de saúde. Nós temos lá no Santos Dumont, ficou bonito, mas a região cresceu muito. Nós temos aqui a Vila da Prefeitura, a Vila Itiberê, o Casqueiro que fala, o Palmital aqui perto. Você vai até lá a São Vicente, pega uma parte da São Vicente. Toda essa região precisa também do atendimento. Nós temos só no Santos Dumont, no posto de saúde, e depois nós vamos ter só lá no Leblon, que é também um prédio novo que nós inauguramos no passado e que vem dando atendimento para a população. Então, essa grande novidade também é que o posto de saúde Dona Baduca vai voltar a ter o atendimento para a população depois que passar por uma reforma, as adequações durante esse ano de 2024. O antigo prédio da farmácia popular será repassado para o atendimento à saúde da mulher. E o prédio que será desocupado pela saúde da mulher será repassado para a instalação do Pequeno Príncipe, que ficará ao lado do atendimento do Hospital Erasto Gertner em Paranaguá. Os investimentos na saúde em Paranaguá, eles são constantes na administração do prefeito Marcelo Roque. E eu tenho muito orgulho de defender a gestão do prefeito Marcelo Roque lá na Câmara, aprovando todos esses recursos que nós vemos que estão sendo bem aplicados, não só na saúde, como na infraestrutura, na educação. E hoje, um grande exemplo disso aqui, nós estamos vendo nessa farmácia, reinaugurada aqui ao lado da UPA, para atender 24 horas a nossa população. E hoje, um grande exemplo.